E ao lado da foto eu também encontrei isso. É o mapa da expedição dele. Você acha que tem alguma chance de ele estar viva? Francamente, essa tribo costumava guardar pertences do inimigo como troféu. E naquela época os índios estavam sofrendo muitos ataques de homens brancos. Eu... eu sinto muito. Eu não quero voltar pra casa. Se minha mãe descobrir isso, ela nunca mais vai deixar eu sair de lá. Talvez eu não devesse sugerir isso, mas se você não sabe pra onde ir... Bom, agora você tem um mapa aí nas suas mãos. Você acha que eu devo? Dá uma olhada. Por cada país que ele passou, ele deixou anotado o nome de uma pessoa. Talvez você possa ir atrás delas e saber um pouco mais sobre ele. Então eu vou fazer isso. Mas cuidado, leve um amigo com você. Ah, não. Eu não preciso de amigos. Escuta, pode ser perigoso. Muito obrigada. É... Pode me chamar de... Meg. Meg. Se precisar, me liga. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hello, Pedro? Depende, quem é? Sou eu, a gringa Mcloira. Ai, gringa! É que vi uns números estranhos aqui, achei que era cobrança da net. Não, Pedro, este é o meu número de telefone internacional. Eu já fui embora do Brasil e agora estou na Espanha. É, mas nem adianta me ligar agora porque aí fica meio longe para carregar suas malas, né? Eu não estou te ligando para você carregar as minhas malas. Ué? Que que é então? Eu tenho um convite para te fazer. O que você acha de viajar comigo pelo mundo? Ei, você está achando que eu sou trouxa? Tem uma câmera aqui na minha frente? Você acha que eu não sei que é pegadinha? Não é pegadinha? Estou falando sério, menino. Eu não quero ir sozinha. Você... Você é... Legal! Gente boa! Meu único amigo. Na verdade, eu não tive muitas escolhas. Tá, e o que que eu vou ganhar com isso então? Uma voadora. Se você não parar de fazer perguntas idiotas. Menino, essa é a sua chance de sair um pouco desse seu cafofo? Olha que você me respeita que eu gosto do meu cafofo, tá? Oh my god. Escuta, vai ter lanches? Sim, muitos lanches. Tá, então eu vou. Mas só porque o sinal da internet aqui ainda não voltou. Whatever. Te espero aqui na Espanha. Tá, e que ônibus que eu pego para chegar aí? Alô? Eita. Como é que eu vou chegar lá? Por que demorou tanto? Ei, você queria o quê? Você não falou mais nada? Eu tive que me virar, né? O máximo que eu consegui foi uma carona. Num navio cargueiro de banana. Ótimo. Se você estivesse vindo de avião, ia te barrar na imigração. Bom, o importante é que você chegou. Pode entrar. Isso é isso. Caraca! Bonita recepção desse hotel, né? Que hotel, menino? Essa é a casa de Verão da minha família. Eita! Meu cafofo cabe 20 vezes só nessa sala, mano. Não me diga. Ainda tenho pesadelo só de lembrar daquele cafofo. Ah, bom. Eu vou dar uma saída para jogar golf, mas você fica à vontade. Tá? O quarto de visitas é logo ali à esquerda. Pô, gringa. Vai me deixar sozinho aqui na sua casa? Obrigado pela confiança. De nada. Peraí! Aquilo ali é uma câmera? Sim. Tem duas em cada comandou, então nem tenta roubar nada. Tchau! 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 Eu o que você disse? Eu conheço bem ali a região ali do... do meu bairro, né? Tá, tanto faz. Agora vamos falar sobre os nossos destinos. A gente vai para Orlando? Minha Nossa Senhora! Alguém me explica por que todo brasileiro que conhece só quer ir para Orlando! Ah! Prepare seu parque de Walt Disney! Oh, I'm sorry! Quem é Walt Disney? É aquele parque lá! Com os ratos que defraus. O menino bruxo, lá, Harry Potter! Não tem cultura, não? Você quer dizer Walt Disney? Oxi, tá surdo? Isso é o que eu falei? Não Pedro, não é por lá que a gente vai Além do mais, já tem tanto brasileiro em Orlando Que o baile das princesas já virou baile funk Foda hora É meu sonho Ok, vamos fazer assim Primeiro nós vamos para onde eu disser E se chegarmos até o fim dessa viagem Nós vamos para Orlando Ah, chupa Enzo Que dia você Enzo É um primo rico aí distante que foi pro Walt Disney E depois ficou esfregando a nossa cara Ok Pedro, foco, foco Tá bom? Nós vamos para lugares Muito loucos Lugares que poucas pessoas conhecem E lugares que poucas pessoas Têm coragem de ir Ah, me desembucha logo que eu tô curioso Nós vamos começar aqui mesmo na Europa Depois vamos para a Ásia Oceania E terminamos no Brasil Eita, a gente vai conhecer tudo A xingue-ling da Ásia Pedro, a Ásia é muito mais Do que isso Não é certo generalizar uma cultura assim Eu, por exemplo, antes de ir para o Brasil Tinha uma visão errada de que todos os brasileiros eram selvagens E por acaso você aprendeu alguma coisa? Sim, claro Agora eu sei que em cada região do Brasil Existe um tipo diferente de culto selvagem Eu não faço por lanches Pedro, imagina só Espanha Polônia Transilvânia Peraí, peraí, peraí Não é lá que mora um vampiro famosão? Exatamente Depois Turquia Israel Jordânia Dubai Índia Pedro 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 Por que você fugiu da nossa conversa? Eu parei de ouvir quando você falou do vampiro lá Oh my god É sério isso? É gringa Quando você me chamou Eu achei que ia ser uma coisa mais de boa Tipo aquelas blogueiras que fazem vídeo em Orlando Eu já entendi a parte de Orlando Mas aí você vê que esses lugares são tudo estranhos Tudo tão longe E pensando melhor Eu nem sei quanto tempo isso tudo vai levar E Eu Eu não gosto de deixar minha mãe sozinha Você tem mãe? Você achou que eu caí de uma cegonha? Não, não É que Deixa pra lá Me fala mais sobre ela É, a gente é muito ligado um com o outro, sabe? Ela é a única que me apoia na minha carreira de MC É você cantar Canto? Minha mãe disse que minha voz é muito boa Mas então Pedro Você vem ou não vem? Eu só vou Se você me contar Por que uma granfina aí que nem você Quer ir pra esses lugares assim Eu já falei Eu quero ver culturas diferentes Tem alguma coisa a ver com esse mapa? Vem pra esse mapa Olha, se a gente for fazer uma viagem dessa juntos Você não pode ficar escondendo as coisas de mim Eu não tô escondendo nada Eu quero saber se você vai ficar cheio de perguntas assim É melhor mesmo você voltar para o seu cafofo no Brasil Tô indo já Mas ó Você disse que me chamou aqui porque eu era o seu único amigo E com um amigo Não basta a gente abrir a porta da nossa casa não Mesmo que seja uma casa bonitona assim A gente tem que abrir a porta do nosso coração Se você quiser um amigo eu tô aqui Mas se você quiser alguém só para carregar suas malas de novo Tô fora E aí vamos arrancar esse dentinho de leite Eu vou aplicar uma anestesia Pra você não sentir dor na hora que eu puxar Tá bom? Mas vai doer um pouquinho E aí